Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Deu um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram a bicha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mas em menos de um dia eu cheguei Minha nave jogada na mata Esse é o Vitinho Alves Ela tava nesse cemitério Mas tudo pra mim agora Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essas vistas Mas graças a Deus eu achei, eu achei, eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda defenada Ela tava nesse cemitério Mas o GPS não ligava Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essas vistas Mas graças a Deus eu achei, eu achei, eu achei E logo de manhã Tomei o primeiro do dia Tomei o primeiro do dia Eu abraço na minha velhinha Olhei pela janela Cadê minha nave Os caras levaram uma bicha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mas em menos de um dia eu cheguei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda defenada Ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava Num lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essas vistas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Puta que pariu Na voz da putaria só conheci Pedro Bala O astro do manhã Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essas vistas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Vem pra Escócia Puta na Escócia Então brota na Escócia Tire de ser o que você quer me de ser Falei so faithless Lost under the surface Don't know what you're expecting of me Put under the pressure Of walking in your shoes Call it in the other door Just call it in the other door Every step that I take Is another mistake to you What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, this is your I've become so numb I can't feel you there Become so tired So much more open I'm becoming less All I want to do Is be more like me And be less like you Can't you see everything's bothering me Holding you tightly Afraid to lose control Cause everything that you thought I would be Puta na Escócia Falling apart Right in front of you Just call it in the other door Every step that I take Is another mistake to you Come to Escócia Puta na Escócia I've become so numb I can't feel you there Become so tired So much more open I've become so numb I want you And be more like me And be less like you Cause I know I ain't had enough Telling you I know You were just like me Someone just wanted you I've become so numb I can't feel you there I can't feel you there You can't become so numb So much more open I've become so numb All I want to do Give me more like you And be less like you I'll become so numb I can't feel you there Telling you what you want me I can't feel you there I can't feel you there I can't feel you there Telling you what you want me So numb I reto por você Que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só diria Que eu queria Querendo o que não pode ter Eu sou de uma família Pra agradar você E de uma vez por todas Tentar entender Zero Sempre foi a zero Dois você Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Talarico Tava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um pal Talarico 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 Eu reto por você Que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Resulta a sua família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi a zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarico Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pal Talarico 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 Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um match Ela jogou pro carro, indoida, quer se envolver Ela falou que tá melhor que me pedir um chiclete E eu pra essa me fudei Ela com a boca no babou, ela com a boca no babou Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu primeiro, ela com a boca no babou Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu primeiro, ela com a boca no babou Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu primeiro, ela com a boca no meu primeiro, ela com a boca no meu primeiro Esse é o DJ film oficial, o Aistro do momento Ela jogou pro carro, indoida, quer se envolver, imagina essa filha da puta O Aistro do final, o que tá puxando, a vilidade dessa mina Ela mora só igual no meu chiclete Imagina essa danada fazendo um lugar Eeeh 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 Esse é o Vitinho Alves, o extra do momento Mas só que nós é bandida e não se apega, ele vir não se apega Eeeh Ai Eeeh 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 D Mas não vou me apegar só quero degustar Comer da tua cheira É claro que o resto é meu dito Ai 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 Vai dizer que já dá um pau do pai Vai dizer que já dá um pau do pai E que eu vou me ter que me ver E vai o crime que é punk Vai chamar lacoste live com a marca de batom E que o destino dela é ficar junto comigo E de 50% E da pintura de bandido E não sei explicar de novo Por que é dele? Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você Esse é o Bielzinho de YouTube Afundando o cabelo, perdi o seu sono, sei lá Até pra você ouvir, que a cabeça, a barba vai cantar Sempre está na mão de sua mulher, que me esqueça pra cá Pega sua toalha, é quando o louco quiser ir com a maior Suceira covaia, é quando o outro quiser ir com a maior Quando for beijar alguém, é que se vai sempre Eu te amo, eu te amo, eu te amo É que se vai sempre Quando for beijar alguém, é que se vai sempre